Tá no caminho, tá no caminho. Então faz mais uma vez isso aqui, ó. Então são duas vezes cada nota, né? Não é? Faz de novo, faz assim. Então é o sol, é a mesma coisa que você tava fazendo de cor, quando você mostrou pra mim os acordes, é a mesma coisa dos acordes. Sol, sol, si, si, ré, ré, si, si. Sol, sol, si, si, ré, ré, si, si. Depois. Dó, dó, mi, mi, sol, sol, mi, mi. Dó, dó, mi, mi, sol, sol, mi, mi. Tenta fazer isso aí. Procura fazer de cor, sem olhar no papel. Você consegue. É duas vezes cada cor. Só o comecinho. Vamos trecho a trecho. Ótimo, agora no dó. Volta pro sol. Agora muda, né? Agora vai pro ré. Daí o ré é uma vez só. Ré, ré, fá, fá, lá, lá, ré. Opa. Ré, ré, fá, lá, 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 fá. Ré é uma vez só, né? É, agora é o ré uma vez só. Dó uma vez só. Dó. 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 Isso. Então faz de novo essa parte só. Ré uma vez e dó uma vez. Isso é excelente.